Acerca do que dispõe o Decreto Distrital 25.508, 2005, regulamenta o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, é correto afirmar que não fica dispensada a emissão de notas fiscais de serviços nas prestações que não foram objeto de retenção do ISS por partigo do tomador. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 125. Parágrafo 3º. Fica dispensada a emissão de notas fiscais de serviços nas prestações que não foram objeto de retenção do ISS por partigo do tomador.